Adesivos holográficos desse Major Dreamhack 2014 sofreram uma grande manipulação durante o último mês, alguns desses stickers chegaram a valorizar cerca de 400% em alguns dias, e eu acredito realmente que foi uma grande manipulação no mercado, possivelmente por colecionadores chineses, e por isso eu queria mostrar pra vocês aqui e falar pra tomarem muito cuidado com o preço desses adesivos e também de skins que possuem eles aplicados. Aparentemente no CS2 esses stickers ficaram com efeitos holográficos um pouco melhores, e manipuladores se aproveitaram da baixa oferta que esse sticker tem, por se tratar realmente de um Major bem antigo de 2014, e uma manipulação pesada começou a acontecer durante as últimas semanas. Percebam aqui que o fenerico holográfico de Dreamhack 2014, que é o adesivo mais caro desse Major, simplesmente explodiu de preço do nada, a gente tinha ele no começo do ano custando cerca de 500 reais, e chegou a vender por 6 mil, cara isso daqui pra mim é simplesmente uma manipulação gigantesca, o sticker em questão de um mês passou aqui de 1.500, 1.600 reais pra 6 mil, isso não é normal, isso não é orgânico, isso realmente cheira a manipulação. Por mais que o fundo do adesivo seja bem bacana e bem interessante, a logo dos times em si não tem um efeito holográfico, e cara, historicamente adesivos que não tem o fundo transparente, não são bons investimentos da noite pro dia assim como eles, e portanto muito cuidado com esses stickers, apesar do preço com certeza estar desabando, a gente já tá vendo aqui, e não tá simplesmente segurando esses valores altíssimos, eu precisava mostrar pra vocês isso daqui, e falar pra todos ficarem longe desses stickers, desse Major Dreamhack. Esse aqui é o Cloud9, até o mais bonitinho deles, olha só, no começo do ano o sticker estava cerca de 800 reais, e alguns foram vendidos por mais de 3 mil. Música 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 Esse é um sticker de Dreamhack 2014 que eu genuinamente gosto, acho bem bonito, tá? Esse efeito holográfico aqui do fundo do Cloud9, os outros já nem tanto. Eu já vi alguns crafts, por exemplo, essa Vulcan com quatro Cloud9 holográfico de Dreamhack 2014. Eu acho bem interessante, bem bacana, mas, cara, não é aquele sticker que talvez seja 2014, aquele sticker com fundo transparente, bons efeitos holográficos na logo do time. Pelo contrário, né? A logo do time nem tem efeito holográfico. E onde eu vi primeiramente esses stickers subindo muito de preço foi exatamente no mercado de skins da China, o Buff 163. Mas, galera, da noite pro dia o preço desses stickers já começou a crachar. Percebam aqui a manipulação nítida e agora que bateu um topo começou a crachar como se não houvesse amanhã. Alguns dos stickers desse campeonato em questão de sete dias já perderam mais de 40% do seu valor. E nem a cápsula desse campeonato se safou. E liga só o que aconteceu com essa cápsula, meu amigo. Ela custava cerca de 600 reais no começo do ano e algumas unidades foram vendidas aí perto de 4 mil reais. É uma valorização que realmente não é explicada a não ser manipulação. Por isso, não se enganem, se alguém tentar empurrar pra você uma skin com adesivos holográficos de Dreamhack 2014, muito cuidado, tá? Porque realmente o preço desses stickers no momento tá muito volátil. E mesmo eles tendo bons efeitos holográficos no CS2, no fundo do sticker, agora quem tem esse adesivo aqui tá desesperado pra tentar se desfazer e vender pelo preço que conseguir. Eu gosto de acompanhar alguns indexes de skins e adesivos de CS que me dão uma visão mais ampla, uma visão geral do que tá acontecendo com alguns itens e a gente repara que essa daqui é a soma do valor de todos os stickers de Dreamhack 2014, tá? E no mês passado todos os stickers somados dava cerca de 3 mil dólares em questão de algumas semanas, mais do que dobrou e agora a gente tá percebendo realmente uma queda incontrolável no preço desses adesivos. É bem provável que esses manipuladores vão passar pra uma outra categoria de stickers agora que eles não conseguem mais controlar o preço dos adesivos de Dreamhack 2014. Qual será o próximo adesivo que vai sofrer uma grande manipulação? Eu vou ficar de olho e vou tomar muito cuidado pra não comprar nada no topo nesse momento, que realmente tudo tá muito volátil no mercado de skins. Ativa a notificação aí do canal e se inscreve se você ainda não é inscrito pra receber mais dicas de investimentos em caixas, adesivos, skins de CS, tudo o que tem aí no nosso joguinho favorito. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima, um abraço, falou! Tchau!